Olá, muito boa tarde! Começa agora o Aparecido Interessa ao Brasil. Que alegria estar com você mais uma vez. E o nosso trabalho só acontece graças à sua generosa contribuição para a família dos devotos. Para quem ainda não faz parte, ligue no telefone da Casa da Mãe. E no e-mail que está aparecendo aqui na tela, você pode mandar as suas sugestões de pautas ou agradecimentos aí da igreja da sua região. Durante a Semana Maior, é muito comum as apresentações teatrais que recordam a vida de Jesus, principalmente o seu amor, morte e ressurreição. No interior de São Paulo, voluntários abraçam essa tradição de levar a Palavra de Deus através da arte. Pouco a pouco, muitas pessoas foram chegando em frente ao Batalhão da Polícia Militar de Taubaté para uma programação diferente. É que, por uma noite, o prédio foi palco de uma apresentação para ajudar os cristãos a viverem a Semana Santa. Uma tradição da nossa igreja que ganhou força na cidade nos últimos nove anos, graças a esse grupo, que passa por várias paróquias da cidade, encenando a paixão de Cristo. O Fábio interpreta Jesus, além de ser um dos responsáveis por mobilizar todo esse pessoal. Para mim é uma honra, um privilégio interpretar Jesus, ajudar o povo de Deus a fazer uma experiência com a Palavra de Deus. Eu sei que muitos não têm um contato com a Palavra de Deus, não leem, ainda não compreendem a Palavra de Deus. E o teatro, a arte, ajuda-os a compreender. São dezenas de pessoas envolvidas neste trabalho para garantir a apresentação. Antes da apresentação, uma oração reunindo toda a equipe para que, nas próximas horas, eles possam tocar o povo com seus dons, mas também serem tocados pelo amor de Deus. Hoje, nós não temos essa possibilidade de fazermos como o Pilato fez. Diante de uma circunstância onde você tem que decidir por Cristo e não Cristo, na sua vida não dá para você lavar as mãos e não dá para você negar Cristo. Isso que a gente traz, eu trago nesses nove anos na minha vida. A apresentação seguiu em processão por ruas do bairro até a paróquia Sagrada Família. O povo que acompanhou a apresentação se emocionava. Contracenar com o próprio filho, numa situação como essa, a gente se coloca um pouquinho no lugar de Nossa Senhora. Não chega nem perto do que ela passou, mas a gente imagina. E isso já dá uma verdade maior para a encenação. O ponto alto da emoção aconteceu dentro da igreja. No altar onde todas as semanas os paroquianos participam da celebração eucarística, estava outra representação do sacrifício e do amor de Deus por cada um de nós. A morte de cruz de um Deus que se fez homem para nos salvar. Todo ano eu assisto, é muito, muito bom. Foi a primeira vez que eu participei de uma apresentação como essa e realmente é indescritível a emoção que a gente sente. E agora a gente chama o nosso parceiro das Pontifícias Obras Missionárias com as últimas notícias. Boa tarde para você, Fabrício. Olá, Eduardo. Muito boa tarde. A animação missionária Além Fronteiras tem sido a principal responsável por apresentar Jesus aos povos mais distantes. Por isso, nessa semana em que nós vivemos o Tríduo Pascal, nós convidamos a irmã Regina, diretora das Pontifícias Obras, para nos deixar uma mensagem para melhor viver esta Páscoa. Na ressurreição, Jesus vence todo o pecado que nos impede de viver a amizade social. Jesus vence a polarização, o racismo, o feminicídio e toda a forma de injustiça que causa tanta violência entre nós e tanta dor e morte. Cristo venceu. Cristo venceu e Ele anuncia a paz. Cristo venceu e Ele nos envia como discípulos e missionários para sermos testemunhas da paz. Nos envia para sermos suas testemunhas a partir da nossa realidade e até os confins do mundo. Boa, santa e feliz Páscoa para todos nós. Eduardo, meu amigo, a você e a todos que nos acompanham pela TV Aparecida, nós desejamos uma feliz e abençoada Páscoa. Nos vemos na próxima semana. Uma feliz Páscoa para você também, Fabrício, para todo mundo aí das Pontifícias Obras Missionárias. E chegou o nosso momento do Giro Redentorista. Durante esta Semana Santa, os missionários redentoristas do Seminário São Geraldo Magela de Sorocaba realizaram uma missão redentorista em Limeira, no interior paulista. Vamos ver. A missão começou no sábado, dia 23, e acontece até o domingo, 31 de março, na Paróquia Santa Luzia, em Limeira. Já é a terceira vez consecutiva que os redentoristas fazem missão na paróquia. Três seminaristas redentoristas do Seminário São Geraldo Magela, em Sorocaba, realizam o trabalho de visitas aos idosos e enfermos e a animação de procissões e celebrações. Este já é o terceiro ano que fazemos missão aqui nesta paróquia e sempre somos muito bem acolhidos. Então nós agradecemos em nome de toda a congregação redentorista, o paro, o padre Ricardo e todo o povo de Deus que nos acolhe sempre. É uma alegria, como sempre, acolhê-los, principalmente nesse tempo mais forte da nossa fé, onde somos convidados a nos unir, como irmãos e irmãs, a rezarmos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a toda a congregação, os redentoristas, por nos permitirem sonhar juntos e também realizarmos esse sonho e concretizá-los junto aqui ao nosso povo, da nossa querida paróquia de Santa Luzia. Nós vivenciamos a Semana Santa de uma forma muito dinâmica e com uma nova experiência. Então, para nós, da paróquia de Santa Luzia, é uma grande alegria sempre tê-los conosco. A partir do momento que a pastoral vocacional da paróquia abriu para as famílias receberem os missionários e redentoristas, a gente acolhe com todo o amor, com todo o carinho, a gente oferece aquele espaço que a gente tem na casa da gente, para quem está passando toda essa semana. E a gente acha que está oferecendo muita coisa, mas, ao contrário, a gente está recebendo muita coisa. E agora a gente quer continuar falando sobre a Semana Maior e mais importante para todos nós católicos, a Semana Santa. Quero chamar a Rafaela Lourenço, que está lá no Santuário Nacional, para conversar mais com a gente. Rafaela, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Uma ótima tarde a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Como você bem disse, não é, Edu? É a maior semana da fé, a maior semana da igreja. E Semana Santa, é importante a gente frisar, que não é feriadão, não. É essa semana, então, que fundamenta a nossa vida cristã e nos aproxima ainda mais de Deus. E amanhã, nesta quinta-feira, tem o início, o tríduo pascal. E segue, então, até amanhã de domingo de Páscoa. E para a gente entender melhor todos esses significados, Eu converso agora com o missionário redentorista, irmão Alain, que vai nos explicar, né, irmão, o que refletimos e, principalmente, vivenciamos no tríduo pascal. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você, Rafa, para o Dugós, para todo mundo que está acompanhando o Aparecida Interessa ao Brasil. É isso mesmo, você falou muito bem e disse. A Semana Santa é uma hora da gente se aproximar mais desse imenso amor de Deus por nós. E aí, nós temos um tríduo pascal. Toda a caminhada que nós estamos fazendo nesses dias, desde o Domingo de Ramos, é para ir santificando a nossa vida, os nossos dias. Quantos atos de piedade, cerimônias, celebrações, procissões. E o nosso povo está ali, firme na fé. Amanhã, começamos esse tríduo pascal. Primeiro dia, quinta-feira santo, nosso olhar para a Eucaristia. E quer ver como é que a gente se aproxima do amor de Deus na Eucaristia? Santo Afonso, nosso pai fundador, disse assim sobre a Eucaristia. Olhando para o pão da vida, eis aí o amor. É assim que se ama, Cristo que se doa para nós no pão da vida. Sexta-feira santa, segundo dia do tríduo pascal. Olhos fixos em Jesus, que morre na cruz. Mais uma vez, a gente olha, Santo Afonso dizendo, é assim que se ama. E no sábado santo, é aquele dia de meditação, de recolhimento. A igreja permanece solidária com Nossa Senhora, as portas, aquela pedra que rolou e fechou o sepulcro. Para que passando esses três dias, e com muita esperança, é o que fundamenta a nossa fé, você disse isso, A ressurreição de Jesus, o grande domingo de Páscoa. Quanto às celebrações, irmão, as principais celebrações da igreja, e como também aqui na Casa da Mãe vai ser a programação para receber os devotos, os fiéis. A Casa da Mãe está preparada, nós estamos com uma programação muito bonita para esses dias santos, e queremos convidar que você venha para a Aparecida, celebrar com a fé de Nossa Senhora e viver esses dias. Então, amanhã, Rafa, 6h45 da manhã, nós teremos uma cerimônia bonita, não vai ser missa, mas é uma celebração a caminho da ceia do Senhor. Nove da manhã, há uma missa muito bonita, e as dioceses pelo Brasil lá fora, tem um dia que realizam essa cerimônia. A bênção dos santos olhos, a renovação das promessas sacerdotais, os padres, o clero em comunhão com o seu bispo. Olha a nossa igreja sinodal. E à noite, 8h da noite, aqui no santuário, pela nossa rede Aparecida de Comunicação, a missa do Lava Pés. Três gestos bonitos, a instituição da Eucaristia, e a Eucaristia é serviço, é fraternidade, olha aí o gesto do Lava Pés, e o mandamento novo. Façam isto, amai-vos. Na sexta-feira santa, nove da manhã, nós vamos ter a Via Sacra, e três da tarde, meio-dia, a meditação das sete últimas palavras de Jesus na cruz, e três da tarde, a cerimônia da paixão do Senhor, aquele que amou-nos até o fim. É a hora da adoração da cruz. Depois nós teremos um programa muito bom, em comunhão, especial com a paixão do Senhor, a procissão do Senhor morto, e a tradicional cerimônia do descendimento da cruz, transmitida ao vivo, lá de São João del Rey, Minas Gerais. Sábado Santo, nove da manhã, a meditação das sete dores de Nossa Senhora, e as dores da humanidade. Maria, sempre solidária às nossas dores, por isso que é bom vir aqui à casa da Mãe Maria, celebrar, viver a Semana Santa. À noite, a solene de todas as vigílias, no dizer de Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias, uma belíssima cerimônia, bênção do fogo novo, renovação das promessas batismais, e a luz de Cristo, que vai brilhar para nós. E no domingo de Páscoa, nossos horários normais de celebração, e ali nós vamos proclamar com a nossa fé, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, aleluia, é a vida que vai vencer. E a gente vai ter, inclusive, a procissão da ressurreição, aqui na casa da mãe. Fica sempre o convite para que todos possam vir, então. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, queridos peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora. Com a fé de Nossa Senhora, nós vamos rezar, né, Rafa? Quinta-feira, vamos pedir para Nossa Senhora, fazei-nos, ó Virgem Maria, sacrários vivos da Eucaristia. Sexta-feira, Nossa Senhora de Pé junto da Cruz. Sábado, ela é solidária em nossas dores, e com ela, nós vamos cantar o grande grito de aleluia. Feliz e abençoada Páscoa, um santo trido pascal para todos. Sejam bem-vindos os que estão vindo a Aparecida aqui no Santuário. Amém, irmão. Muito obrigada pela participação e pelas informações. Eduardo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rafa. Uma boa Semana Santa para você e para o irmão Alain também, claro, para todo mundo que está nos acompanhando. E o Aparecido Interessa ao Brasil fará uma breve pausa devido à programação especial da Semana Santa. E volta na segunda-feira com o nosso amigo Leandro Oliveira. Continue acompanhando a nossa programação e uma feliz Semana Santa. Tchau, tchau.